Segura, Gustavinha, seu Rodrigo, a banda, viu? Aluzi meu refeitor ainda, viu? Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja bem Alguém pode querer Passa-se lá Não preciso ler jornais Vem de sova-se, eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Mamãe, não quero cobrar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar uma de herói Sou fascinado, sou cowboy Tá, vai fora Por ano 15, só existimos E quem quiser que eu Lembra pra história com vocês Semparador Legenda por Sônia Ruberti